O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Feliz Páscoa para você. Estamos nesse tempo belíssimo. Estamos vivendo a Páscoa do Senhor, que também é a nossa Páscoa. Precisamos, cada vez mais, tomar consciência. A morte de Jesus na cruz não foi em vão. Não foi. Jesus venceu o nosso grande inimigo, que é o inimigo também de Deus. Jesus venceu o diabo. E todos os anjos rebeldes, e toda essa corja, todos os demônios, que rejeitaram a Deus e que estão aqui na terra, mas, ao mesmo tempo, foram condenados ao inferno, e estão no inferno também, mas, por uma permissão de Deus que nós não temos como entender, Deus permite que eles nos tentem. E a missão do diabo, a missão de satanás, a missão dos demônios, é nos tentar. Mas Jesus os venceu na cruz. Ele foi vencido. Feliz Páscoa por isso. Jesus venceu na cruz o pecado. O pecado que nos leva para o inferno. E Jesus venceu o pecado. E Jesus venceu a morte. A morte que não é simplesmente essa morte que nós vemos aí diariamente. Hoje mesmo, eu tive a oportunidade, ontem, melhor dizendo, né? Eu tive a oportunidade de estar passando aqui na cidade. Estava vendo ali um velório. E depois eu vi o caixão sendo levado para o cemitério. Essa morte, todos nós teremos que passar. Mas o problema, a questão é a segunda morte. Foi essa morte que Jesus venceu. A morte eterna. Está no inferno, é como está morto. E Jesus venceu a morte. Feliz Páscoa. Isso é Páscoa. Essa é a comemoração da Páscoa. Que Deus nos dê a graça da nossa perseverança. Feliz Páscoa. Para você, Feliz Páscoa. Para mim, Feliz Páscoa. Para todos nós, católicos. E estamos fazendo essa caminhada no Evangelho de São João. Hoje, de maneira especial, capítulo 3, do versículo 31 a 36. Você vê que não tem muita mudança. Jesus continua nesse diálogo com Nicodemus. Falando para ele que ele é o Filho de Deus. Que o Pai tanto amou o mundo. Que deu o seu amado Filho. O seu Filho Unigênito. Para morrer e nos salvar. Jesus que tem nos falado que nós precisamos nascer de novo. E aí, é alusão ao batismo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. E, nessa continuidade do Evangelho, Jesus fala agora assim. Que ele veio do céu. Mais uma vez. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é que veio do alto? Ele, Jesus. Jesus estava no céu. E o verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. E aí, agora, ele que tem, tinha somente uma natureza divina, passa a ter uma natureza humana. E o corpo dele é oferecido em sacrifício pela nossa redenção. Então, é ele que vem do alto. Ele não é da terra. Ele não fala das coisas da terra. Ele fala das coisas do céu. Ele fala do Pai. Ele fala da eternidade. Ele fala do reino dos céus. Ele fala que nós fomos criados para Deus. Ele fala que Deus nos presenteou, a partir da morte dele. Deus nos presenteou com a eternidade. Jesus fala disso. Ele fala das coisas do alto. Porque ele veio do alto. Essa é a boa nova. Ele vem apresentar o Pai. Ele vem apresentar o Espírito Santo. E ele vem se apresentar. Que está dogma da Santíssima Trindade. Mas, mais uma vez, Jesus fala algo que é motivo da nossa meditação no dia de hoje. Aquele que acredita no Filho, possui a vida eterna. Perceba que, durante esses dias, essa palavra, ela vem se repetindo. E é bom que se repita, para ficar dentro do nosso coração, para que nós entendamos. Aquele que acredita no Filho, possui a vida eterna. Acredita em quê? Que ele é o Filho de Deus. Que ele é Deus. Que ele é o nosso Salvador. Que ele é o Verbo que se encarnou para nos salvar. Ele é aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que acredita no Filho, possui a vida eterna. Você acredita? Você crê? Você crê que Jesus é Deus? É o Filho de Deus? Ele é o enviado do Pai? Que todos os reis de todas as nações, como nós vemos nos salmos, devem prestar obediência a ele e se prostrar diante dele. Que todas as leis civis, tem que estar em consonância, tem que estar unida à lei de Deus. Se você crê nisso, você tem a vida eterna. Agora, Jesus continua aqui no versículo 36. A segunda parte desse versículo 36. Lembremos que estamos no capítulo 3. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida. Olha só. Não somente... Aqui tem uma coisa interessante. Jesus está dizendo o seguinte. Ele não somente não terá a vida eterna, como ele não verá a vida eterna. Vejam. Aqui vou esclarecer. Existe a vida eterna com Deus. E existe a vida eterna sem Deus. Existe a vida eterna com Deus. Na felicidade, na vivência com Deus. E existe a vida eterna no sofrimento eterno com Satanás. E aqui damos o nome de inferno. A vida eterna no céu e a vida eterna no inferno. Então, aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida eterna. Não verá Deus. Não viverá com Deus. Que terrível! Pois, a ira de Deus permanece sobre ele. O pecado de Adão e Eva, causou essa ira. O homem deu as costas e aí vem a ira divina. A ira divina precisava ser aplacada, precisava ser dissolvida, tirada com o sacrifício. E o sacrifício foi de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que Jesus morre na cruz, há uma reconciliação entre o homem e Deus. O homem que rejeitava Deus, agora há uma reconciliação. O homem volta à amizade com Deus. O pecado causa no homem a inimizade com Deus. Quem peca, quem não quer saber de Deus, quem não aceita Deus, quem não aceita Jesus, quem não aceita o Espírito Santo, quem não aceita o Pai, enfim, quem não aceita a Santíssima Trindade. Quem rejeita, a ira de Deus permanece sobre ela. Mas, quando ela se converte e ela vai e ela pede perdão dos seus pecados, aceita Jesus como o Senhor e segue os seus ensinamentos, a ira é tirada. Então, aqui tem, Jesus está mostrando nessa conversa que ele está tendo com Nicodemus, que é preciso que tenhamos a escolha. Nós precisaremos escolher. Ou rejeitamos Deus, ou aceitamos Deus. Ou aceitamos Jesus Cristo, ou rejeitamos Jesus Cristo. Então, quem aceita Jesus, possui a vida eterna. Quem rejeita, não verá a vida eterna. A vida eterna com Deus, como eu já expliquei antes, vai para o inferno. Porque a ira de Deus permanece nele. Enquanto não houver conversão, enquanto não houver aceitação por parte do homem, em relação a Jesus Cristo, a ira de Deus permanece. Quando o homem se converte, a ira desaparece. Se o homem não se converte, a ira, ela vai permanecer na passagem desta vida para a outra. E aí, o homem vai para o lugar que foi criado para Satanás. Não para os filhos de Deus, mas para Satanás. Eu quero dizer francamente para você, meu irmão. Eu não quero. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir para o céu. Então, eu aceito. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu por mim. Você aceita? Responda para você mesmo. Ao mesmo tempo que você responde para você mesmo. Responda para Deus. Fale para Deus. Sim, eu aceito. Quem não aceita, não verá a vida eterna com Deus. E a ira de Deus vai permanecer para sempre. Quem aceita, terá a vida eterna com Deus. É simples assim, meus irmãos. É simples assim. Vamos dar uma olhada no mundo? Vamos dar uma olhada no mundo? Aí, nas redes sociais? Nos Facebooks? Vamos dar uma olhada aí no YouTube? Na TV? O que é que eles estão falando? Eles estão negando a existência de Deus? Estão negando Jesus Cristo? Estão querendo introduzir isso no coração de nós católicos? Que tudo isso é uma mentira? E você está engolindo isso e aceitando? Eu fico imaginando essas pessoas. Esses roteiristas de filmes, de novelas, escritores, cantores, comediantes. que usam esse dom que Deus deu para eles para ir contra Deus, para negar a existência de Deus, para falar mal de Deus, para blasfemar contra Deus, imagina quantos filmes aí, os cinemas lotados de católicos que não deveriam ir para assistir filmes que falam da negação de nosso Senhor? Não, isso não é para nós, não é para ninguém, então esses homens fabricam, usam a inteligência, como eu acabei de dizer, o dom que Deus deu, porque foi Deus quem deu, não foi o homem mesmo que teve, usam para o mal e usam para que as outras pessoas pensem igual a eles. É ou não é verdade? Então, aquele que rejeita o filho, aquele que não acredita no filho, não vai ter a vida eterna. Não adianta, meus irmãos, a pessoa passar a vida toda negando Deus, e às vezes dizendo que fez uma caridade ali, e agora está salvo. Mas a prática é totalmente contrária. Não tem a vida eterna, como eu disse esses dias, que está lá na primeira carta de São João. que aquele que acredita em Deus, deve viver como ele viveu, deve pensar como ele pensou, deve realizar as coisas como ele realizou, mas ainda, aí tem esses que dizem que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, mas a vida é totalmente contrária. E há aqueles que, porque eles não acreditam, querem fazer com que aqueles que acreditam, passem a acreditar neles e não em Deus. E quantas pessoas, por má influência, acabaram justamente fazendo isso? Hoje são propagadores da maldade, não querem, não querem saber de Deus, não, blasfemam, não terá a vida eterna. Não terão a vida eterna, não terão, meus irmãos. Essa é uma grande verdade. Aí nós vemos, de uma forma tão prática, o aborto, tudo isso é uma negação de forma prática, daquilo que Deus disse não matar, os casamentos de qualquer jeito. A invenção de novas famílias, é homem com homem, mulher com mulher. O tradicional ou conservador é atacado, essas ideias modernistas e progressistas. E os homens estão criando novas ou antigas divindades, trazendo tudo de volta e negando nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos deixamos, irmãos, influenciar, não nos deixamos, não nos deixamos. Jesus veio do alto, o resto tudo é criação humana. E quando se fala que veio do alto, veio do céu. Tudo foi feito por ele e para ele. Você foi criado por ele, para viver para ele. Não caia nessa negação. É muito triste. É muito triste. Tanto vandalismo existente nos tempos de hoje. As pessoas querendo mostrar que são mais poderosas do que Deus. Entram na igreja, cometem sacrilégio, jogam a Eucaristia no chão, pisam, levam para a profanação, quebram as coisas sagradas, piadas. Mas, com o nome de Jesus Cristo, enfrentando Deus, quem é o ser humano, quem é o homem para enfrentar Deus? Mas, aqui tem uma coisa, parece que Deus está quietinho, não é? Não, meus irmãos, Deus não está quieto. Deus está esperando o homem mudar de vida. Mas, o tempo está passando. E o Deus está esperando que o homem mude de vida, para que ele tenha a vida eterna. E eles estão enfrentando Deus, como se eles fossem os poderosos, como se eles fossem os senhores, os deuses do Olimpo. Na prática da maldade, enfrentando Deus. Deus está esperando o quê? Por que Deus não faz nada? Porque ele já falou, ele já disse, como é que nós devemos viver? Como é que nós devemos caminhar? Deus já enviou o seu filho, para morrer por nós. O que é que é preciso que Deus faça agora? Deus não vai fazer mais nada, ele só está esperando que o homem se decida. Mas, só que está passando o tempo. O meu tempo está passando, o seu tempo está passando. Talvez na tua casa tenha pessoas que estão ali, negando a divindade de Jesus, não querem saber de Jesus, fazem piada com o nome de Jesus. Está aí na sua casa. Se achando os tais. Mas, o tempo está passando. A vida é eterna, nós estamos caminhando para a vida na eternidade. Nós estamos no mundo, nesse mundo que é passageiro, e estamos caminhando para a eternidade. Agora, como Jesus está dizendo, claro, no evangelho de hoje. Aquele que acredita no filho, possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Meu Deus do céu, a ira de Deus permanece sobre nós, não jamais. A bondade de Deus, o amor de Deus deve estar sim sobre nós, não a ira. Mas, a rejeição gera a ira de Deus. É o evangelho, é Jesus que está falando isso, é um diálogo que ele está tendo com Nicodemus. Só que esse diálogo que ele está tendo com Nicodemus, agora ele está tendo esse diálogo comigo e com você. Vamos rezar, meus irmãos. Precisamos rezar. E rezar, rezar muito, como eu tenho dito, primeiro pela nossa perseverança. Depois, pela conversão dos nossos e pela perseverança deles. Rezemos, meus irmãos, que Nossa Senhora nos ajude. que o número de seguidores de Jesus cresça, cresça cada vez mais. Não diminua, mas sempre crescendo. Porque nós temos uma eternidade com Deus para desfrutar. Aí você pode me perguntar assim, mas, Padre José Augusto, como é essa eternidade no céu? Eu vou dizer para você o seguinte. Creia em Jesus. Faça o que Ele está pedindo. Seja fiel a Ele. Quem passar desta vida para outra, em Deus verá. E quem passar desta vida para outra e não vê-lo, não verá. Escolha. Você quer vê-lo? Você quer ver a eternidade? Você quer ver Deus? Você quer viver com Ele? Faça a vontade dEle. Se você quer continuar nessa vidinha errada e acreditando em Satanás e nos seus secretários, aí, meu irmão, vai ser triste. Porque tivestes toda a oportunidade e perdestes o tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Tenta. 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 Obrigado.